Por conhecer este mundo, a ele eu abandonei Deixei a vaidade, o evangelho aceitei Eu não sou mais deste mundo, ele não me interessa Minha alma já foi comprada, sou herdeiro da promessa Não tenho aqui alegria, nem paz, nem esperança A morte é o salário, não existe segurança Com o tempo do mundo sofrendo, salvação a procurar Com ovelhas e pastores, os homens estão a andar Pela fé eu já conheço, um lugar onde há descanso Onde a morte lá não entra, não há luta e nem soluço Onde todos terão paz, mas que o mundo não dá A morada é eterna que Jesus vai preparar Marchemos soldados com fé Sempre fiéis seguiremos avante Combatendo os revéses que vier Na terra santa entraremos triunfantes Na terra santa breve nós vamos entrar E ao nosso rei contemplaremos E junto com a multidão celestial Um novo hino de vitória cantaremos O exército que marcha por pé Tem caminho pra terra da promessa Comandado pelo filho de Gessé Marcha a noite e dia nunca cessa Na terra santa breve nós vamos entrar E ao nosso rei contemplaremos E junto com a multidão celestial Um novo hino de vitória cantaremos Essa terra que vamos habitar Essa terra que vamos habitar Terra santa que Deus prometeu A batalha que ganha está A batalha que ganha está Por Jesus, o rei que já venceu Na terra santa breve nós vamos entrar E ao nosso rei contemplaremos E junto com a multidão celestial Um novo hino de vitória cantaremos A batalha que ganha está 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 Mas a multidão celestial Não adianta viver na igreja, cantar e orar e tomar comunhão Não adianta falar o evangelho, se Cristo não mora no teu coração Pode orar, pode cantar, pode falar da redenção Pode haver, expulsar o demônio Mas lá no céu, não virás galardão Não adianta trazer a oferta, se estás intrigado com teu irmão Nem esperar uma glória eterna, se não desce a Cristo o teu coração Pode orar, pode cantar, pode falar da redenção Pode até expulsar os demônios Mas lá no céu, não virás galardão Pouco importa se és batizado Se vives no mundo distante de Deus Fumando e bebendo e despreocupado Com a alma impura, não entra no céu Pode orar, pode cantar Pode falar da redenção Pode até expulsar os demônios Mas lá no céu, não virás galardão Pode orar, pode cantar O mundo a seus pés Um dia cairá E os joelhos de todas as nações Se dobrarão Naquele dia, um grande livro se abrirá E o que tu farás Se no teu nome lá não estiver Aquele dia, um grande livro se abrirá O mundo a seus pés O mundo a seus pés Um dia aclamará Já não adianta Serão julgados pelo que fez Tu que trabalhou Mas sempre tem Do teu dever Irás chorar Mas reclamar Mas não vai ao chão E o que tu farás É isso que você tem Você não vai ao chão Mas não vai ao chão Mas não vai ao chão E o que tu farás É isso que você tem Um trono branco, de jaspe luzente, e nele está o rei do universo para julgar. Eu vi um anjo abrir o livro, ouviu-se uma voz, bendito e vós foi escolhido, comigo fica. 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 Passará os céus, passará a terra, mas sua palavra jamais passará Passará os céus, passará a terra, mas sua palavra jamais passará Por isso eu olho, pedindo forças para o Senhor Para pregar o evangelho de amor Eu sei as lindas são interessantes, tem que deslutar Em busca de almas para quando Cristo vier nos buscar E me despregar, Jesus falou, e me anunciar Que com você estou, passará os céus, passará a terra, mas sua palavra jamais passará Passará os céus, passará a terra, mas sua palavra jamais passará Olho para o infinito, ouço gojear da passarada Aves cantam, batem palma, é o louvor da alma, engrandece a Deus Só os homens que se entregam, a Deus não se apegam, esquecem o amor Por isso eu louvarei Do meu Deus, meu Deus, eu falarei As vezes eu fico pensando, fico meditando no amor de Deus Os homens que se entregam, esquecem o amor Mas Deus que é amoroso, é Deus glorioso e não tem medida Ele salva a terra, mas sua palavra jamais passará Ele salva tua alma, perdoa o pecado, estará tua ferida Ele salva tua alma, perdoa o pecado, estará tua ferida Ele salva tua alma, perdoa o pecado, estará tua ferida Nesta igreja o fogo vai cair Porque sentimos que Jesus está aqui Vamos louvar este Deus maravilhoso Quem nos dá paz, alegria e muito gozo Vamos louvar este Deus maravilhoso Quem nos dá paz, alegria e muito gozo Esta igreja por Deus é abençoada Queremos hoje sair daqui queimado E o poder de Deus é derramado E muitos crentes vão sair daqui queimado E o poder de Deus é derramado E muitos crentes vão sair daqui queimado A enfermidade desse povo vai sair Porque sentimos que Jesus está aqui O problema Jesus vai resolver Porque no céu hoje o fogo vai descer 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 O crente é igual a luz a brilhar O seu esplendor não pode apagar Brilha nas trevas em qualquer lugar Tu és o som do mundo e tem que brilhar Dove este irmão inimigo tomar Essa luz radiante que está a brilhar Dove este irmão inimigo tomar Essa luz radiante que está a brilhar No caminho escudo tu tens que brilhar E nas tristezas tu tens que estar Separado do mundo e das ilusões Somos a luz do mundo na escuridão Não deixe o irmão inimigo tomar Essa luz radiante que está a brilhar Não deixe o irmão inimigo tomar Essa luz radiante que está a brilhar Nós estarão no campo Um será tomado Pois estará um campo E o outro será deixado Aparecerá Jesus Nas nuvens Nas nuvens O dia e a hora Ninguém saberá Ele voltará Com poder e glória E glória Prepara-te Para de ficar Pois estará um campo O céu contemplará Pois estará um campo E o outro triste ficará Aparecerá Jesus Nas nuvens Nas nuvens Nas nuvens O dia e a hora Para de ficar Para de ficar Mas se agora ele voltar Com ele Eu subirei Aparecerá Jesus Aparecerá Jesus Ele voltará Ele voltará Com poder e glória 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 Dá branco E glória E glória E glória E glória Sua promessa não falhará, porque Jesus não tardará. Sua promessa não falhará, porque Jesus não tardará. Um paraíso igual àquele, a sua vista nunca alcançou. Lugar sem guerra, lugar sem luta, lugar de paz e de eterno amor. Está por ti, e eu não vejo a hora de Jesus vir nos arrebatar. A sua vinda é sem demora, sua promessa não falhará. Sua promessa não falhará, porque Jesus não tardará. Sua promessa não falhará, porque Jesus não tardará. Sua promessa não falhará, porque Jesus não tardará. Palavra doce na Bíblia encontrei, que muito breve Jesus voltará. Todos os prontos vão se acabar, despeda lá no céu não haverá. Todos os prontos pra mim vai cessar, junto com Deus eu quero estar. Todos os prontos pra mim vai cessar, junto com Deus eu quero estar. A Bíblia encontrei, que muito breve Jesus voltará. Todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que se dobrar. Que santo, 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 santo é o Senhor Jeová. Não, não haverá. Todos os prontos pra mim vai cessar, junto com Deus eu quero estar. Todos os prontos pra mim vai cessar, junto com Deus eu quero estar. Põe na casa. Onde eu quero estar. 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 Eu quero estar. Eu quero estar. Onde 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 eu quero estar. O poder de Deus é grande Que qualquer mal se desfaz Jesus lavou com teu sangue Todos os pecados meus Temos aqui maravilha Jejum e vigia na casa de Deus Esta é a casa de Deus Onde encontrei minha dor Onde encontrei um caminho Que Jesus Cristo conduz Eu tinha muitos problemas O meu Jesus resolveu Os teus milagres são tanto O Espírito Santo na casa de Deus